Os atentados do último dia 22 de março em Bruxelas não abalaram apenas a segurança da cidade, que sempre foi tranquila. Como consequência, o turismo também foi fortemente afetado. Patrick Bontink, diretor da Secretaria de Turismo de Bruxelas, diz que a queda acentuada no número de visitantes, principalmente entre americanos e japoneses, não ocorreu só na capital belga. Tivemos uma queda na frequência de 50%. É verdade que os primeiros resultados estão vindo da Europa toda. Não é só Bruxelas que está sendo afetada, porque vemos também uma redução na faixa de 30% em cidades como Paris, Londres ou Berlim. Mas está claro que nós temos a maior baixa. Os hotéis são afetados e os restaurantes também. Bontink diz ter esperança de que com a reabertura do aeroporto da cidade, os números voltem a subir aos poucos. Já alguns turistas enxergam um lado positivo na queda do movimento em Bruxelas. Nossa viagem ficou mais agradável, porque não precisamos fazer fila nos lugares que visitamos. Nós gostamos. Como não tem muita gente, podemos tirar fotos lindas. Segundo os meios de comunicação, o aeroporto de Bruxelas poderia voltar a operar com aproximadamente 40% de sua capacidade nos meses de verão na Europa. Mas não vai poder recuperar plenamente suas atividades antes do final do ano. Obrigada. 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 Obrigada.